Olha, DJ Ruivo tá hoje, DJ Ruivo tá aí É, as novinha tá, as novinha tá dançando, travando, vem rebolando E bate o bumbum nos moleque, é que as bandida tá, hoje as bandida tá doidona Querendo, tu vem mexendo e sarrando, tu sobe e desce As novinha tá, as novinha tá dançando, travando, vem rebolando E bate o bumbum nos moleque, é que as bandida tá, hoje as bandida tá doidona Querendo, tu vem mexendo e sarrando, tu sobe e desce É, tamo se jogando, que os baile tá milhão, casinha, marconi, santa cruz, gebron Só com os parça do lado, oi tá tranquilo, chega de Rinho do lado, tirando de giro Os trajes mostram, oi nova não se ilude Ela se apaixona, só com o cheiro do perfume, é pesado de ouro Elas não aguentam, só tem novinha treinada As novinha tá, as novinha tá dançando, travando, vem rebolando E bate o bumbum nos moleque, é que as bandida tá, hoje as bandida tá doidona Querendo, tu vem mexendo e sarrando, tu sobe e desce As novinha tá, as novinha tá dançando, travando, vem rebolando E bate o bumbum nos moleque, é que as bandida tá, hoje as bandida tá doidona Querendo, tu vem mexendo e sarrando, tu sobe e desce É, tamo se jogando, que os baile tá milhão, casinha, marconi, santa cruz, gebron Só com os parça do lado, oi tá tranquilo Chega de errinho do lado, tirando de giro Tô com os trajes de monstão, oi nova não se ilude Ela se apaixona, só com o cheiro do perfume, é pesado de ouro Elas não aguentam, só tem novinha treinada Os moleque cheio que representa Cheio que representa Os moleque cheio que representa Os moleque cheio que representa Cheio que representa DJ Ruivo, El Fenômeno O terror dos modinhas